Música 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 É um bairro O que você quer deixar babasa? Música Música Bate para mim Bate para mim, sim Bate para papai 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 o que é meu filho? o que é meu filho? papai oi 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 que você é isso minha filha a minha universidade de 15 anos a gente vai por esses 20 filha é mesmo oi tem que guardar isso aqui a pessoa tem no meu celular se não é tudo ele guarda oi quer ver você dançando com ela na barriga pena que eu apaguei os olhos mas eu vou falar com as meninas dançando também e das comidas também que eu tava com os presentes oi 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 onde vai parar? o mesmo botão que você tá apertando Caraca, cansei